Deixa o like E galera, quem quiser ganhar codiguinho Quem quiser, quem não ganhar Ó galera, eu vou ver se eu chamo aqui uns caras Ou se eu não aceitar Não ganha codiguinho Quem falou que ia ganhar codiguinho Vou ver se mesmo Vou ver se mesmo um desses caras aqui Aceito aqui pra jogar comigo Vamos aceitar, opa, aceitou dois Eita, nobrezeira Aceitou um squad completo O único que tá muito aqui Esse cara aqui galera Vou tirar ele aqui, ó Vai ficar mais um squad mais bom ainda Entendeu galera? Só ficar um squad mais bom Uma partida insana Ei galera, quem quiser ganhar codiguinho Quem quiser Quem não quiser, pode sair fora da live Eita, nobrezeira, pelão Tá aí galera, ó Eu vou pular, ó Tô na casa aqui da minha Então, minha comida aqui Aí Eu vou dormir só de madrugada Fazendo like Pera, é só você deixar o like É só você lançar, é só você ganhar Quem deixar o like Vai ganhar codiguinho Para, ei Pra quem deixar o like Ganha codiguinho Ai, eu não vou, não vou Porque Esses caras são o bot Tá vindo aí galera Eu falei Deitado Deitado Tá vindo Tá vindo assim Finaliza aqui Eu não quero saber Eu quero ficar aqui Eita porra Deitei, cara Codiguinho aqui, ó Vem ajudar aqui, ó Eu tô de um copo Galera Quem quiser vir me ajudar Pode vir Ah, cara Vem um bom dito do cara E penaliza aqui, ó Ei, galera Quem quiser ganhar codiguinho Deixe o like Quem ganhar codiguinho Pode deixar um like Se inscrever no canal Dizer assim Eu quero codiguinho, galera Não é bem, galera Um cara Um cara, galera Um cara Um cara, galera Leva três caras Macho, né Quem quiser ganhar codiguinho Quem quiser ganhar codiguinho Pode deixar o like Pode falar besteira gente Minha vida Pode Quem é que tá falando aí Poxa Tô chegando agora, meu filho Coitade 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 Ruim